Música Piccolo Broto, gente, essa loja é linda! Eu fico babando nos móveis, nos objetos, principalmente que eu tô mexendo na minha casa, eu tô reformando e agora vou decorar. Ai, eu fico maluca com vontade de levar tudo. Já pensou um estufado como esse na minha sala? Abertura eletrônica, olha que legal. Hum! E aqui, mano, que ainda tem umas duas minhas cabeças. Como a gente merece isso. Olha! Hum! Daí! Maravilhoso, né? Maravilhoso, olha a qualidade. E no final de semana agora, no último final de semana do mês, fechei com a fábrica pra fazer o seguinte, pra trocar o showroom dos elétricos. Eu tenho essa peça aqui. Tá. Eu tenho essa daqui. Estufado é elétrico? Esse aqui também é elétrico? Também. Olha o tamanho dessa cheiaça. Olha isso, gente! Me diz, se você não vai dormir algumas noites num estufado como esse. Hum! Sensacional, hein? Tá, esse aqui também tem mais um elétrico. E esse aqui também. Olha esse, que churro! Olha sim! Divino, vai lá. Dez! Vai. Tem que ter um desse. Ai, meu Deus! Pronto. Que conforto, hein? Maravilhoso. Tá, mas como você vai trocar o showroom, tem preço bom, então pra... Preço especial. Então, você que gosta de um produto especial, produto high-end, como esse aqui, vem aqui na loja negociar comigo. Vem pra cá. Esses três sofás, que são com acionamento eletrônico, com preço especialíssimo. Preço imbatível, promete? Com certeza. Augusto Stresser? 1501 telefone 377 e 1400. Ficou um minuto pra você. Corrá! E aí, vamos lá. E aí, vai.